Rafael De Angeli é um dos mais jovens a assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Araraquara. Tem 35 anos e uma carreira sólida como publicitário, empresário, produtor e artista. É assim que muita gente o conhece. E é lá que eu vou te encontrar. É lá que eu vou te encontrar. Eu faço parte de uma banda católica chamada Canal da Graça. E a gente faz eventos de evangelização e também eventos beneficentes por todo o Brasil. Então isso ajuda muitas vezes obras sociais, obras assistenciais com a nossa música, com a nossa missão, com o nosso dom. E fora isso a gente ajuda outras obras da Igreja Católica também. Mas dentro da política creio que nós vamos conseguir ajudar mais ainda. Os pais nem pensavam nessa veia artística, mas apoiaram. Minha família no começo achou que poderia ser uma brincadeira, uma coisa meio diferente comigo. Mas uma coisa que não ia levar muito a sério. E depois como a gente foi gravando CD, gravando DVD, fazendo show pelo Brasil. A gente fez show desde norte a sul, leste a oeste. Então eles foram vendo que a coisa era séria. E aí levando a palavra de Deus através da música, que é a música gospel. A gente vê que a gente cria frutos nas pessoas. Que a gente gera frutos nas pessoas através do que Deus faz através da gente. Então aí eles foram vendo realmente que, tanto eu quanto a minha banda, a gente tinha esse dom de levar a palavra de Deus musicada. Em virtude de compromissos de trabalho, a família toda se reúne aos finais de semana. E comemora. Afinal, Rafael inicia uma nova etapa na vida. Ser vereador. Uma grande responsabilidade. Pois sabe quantas vezes ele se candidatou antes? Nenhuma. E seguindo um conselho do Papa Francisco, Rafael resolveu se candidatar. O que me levou a me tornar político foi um vídeo do Papa Francisco que eu vi. Tem apenas um minutinho, o vídeo está no YouTube. Coinvolver-se na política é um obvio para um cristiano. Nós cristianos não podemos jogar de pilato, lavar-se as mãos. Não podemos. Então esse é o meu principal objetivo, ajudar o próximo. Fazer política para ajudar o próximo, mudar a realidade da população e tentar ajudar. Eu sei que o vereador não faz mágica, mas a gente vai tentar fazer o máximo para fazer a caridade, ajudar os mais acessitados. Foram 1.177 votos. E ele promete se empenhar para fazer o melhor, como em tudo o que faz. Eu vou fazer por merecer cada voto nesses quatro anos, fazer um mandato participativo, um mandato ouvindo o povo, indo até o povo também, conhecendo a realidade, levando as demandas para a Câmara. E obrigado por acreditar em mim. Se Deus quiser, vamos fazer um mandato bem legal nesses quatro anos para que a gente possa ajudar o máximo as pessoas. Sorrindo, 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 sorrindo pra mim É só fechar meus olhos e é lá que eu volte É só fechar meus olhos e é lá que eu volte Vocêuder, sorrindo, 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 sorrindo